Boa noite aos irmãos Excelente momento de louvor, muito bom a presença de Deus, está nesse local Deus está aqui E amei, amei muito participar desse momento aqui com vocês Glória a Deus Os irmãos estão bem? Sono? Cansado? Bem pouco Minha oração hoje é que o Senhor renove as nossas forças, amém? Possamos ouvir da sua palavra, ser ministrado por ele Ouvir do seu espírito Que ele possa ter liberdade em nosso meio Eu gostaria de começar hoje Fazendo uma indicação para vocês de um livro Que eu encontrei ali Se chama dos segredos da adoração, do Bob Sawyer Quem conhece? Alguém já leu esse livro? Que bom Eu indico esse livro para todos os líderes de adoração, músicos, pastores que estão aqui Eu estive em dezembro, final de dezembro Em Kansas Para um evento chamado One Time E tive um tempo com o Bob Sawyer Foi um tempo excelente Para quem não conhece O Bob tem uma história muito interessante Ele era líder de adoração Ministrava E por causa de uma cirurgia Aconteceu um problema com a sua voz Eu acredito que ele só pode falar 40 minutos por dia Não é isso? E nesse período Foi um período muito difícil para ele Mas o Senhor O ajudou a desenvolver uma vida de devoção E através desse momento de dificuldade Deus deu a esse homem palavras poderosas E ensinos que são eternos para nós Então eu quero fazer essa indicação Segredos da adoração, Bob Sawyer Tá bom? Amém? Bem, eu gostaria de começar falando hoje Hoje à noite Falando sobre o ambiente do tabernáculo Eu comecei falando hoje Essa manhã Sobre a transição do tabernáculo de Moisés Para o tabernáculo de Davi E o que aconteceu com a tenda de Davi O que foi que surgiu daquele lugar O que Deus se agradou Tanto que o nome foi conhecido como A cidade do rei A cidade de Deus Deus estava presente naquele local E o interessante de tudo isso É que nós aprendemos no final A dar resposta também A presença de Deus Que vamos ver muito isso Quando se escreve sobre o ambiente Sobre o local E isso está nos saltérios Nos salmos O livro dos salmos Eu amo particularmente o livro dos salmos E se queremos estudar O ambiente do tabernáculo Nada melhor do que estudar O livro dos salmos E na realidade Eu tenho feito algo com os músicos Cantores e os pastores da igreja Nós estamos já há um ano Estudando o livro dos salmos Meditando em cada capítulo Meditando em versículos do livro dos salmos Porque os salmos Ele expõe o ambiente Do tabernáculo de Davi As vezes nós não percebemos Nós imaginamos Como será Como seria Estando lá naquele ambiente do tabernáculo Com a presença de Deus Naquele local E Você imagina tantas coisas O que eu faria Qual seria a minha reação Mas você pode entender um pouco desse ambiente Lendo o livro dos salmos E na realidade A questão do ambiente É muito importante Compreendermos isso Para o culto De adoração a Deus Um culto que nós Vamos oferecer a Deus Quando nós estamos juntos O ambiente É importante Precisamos discernir o ambiente O que Deus está fazendo E o que Deus estava fazendo No tabernáculo Com a manifestação da sua presença É expressa nos saltérios No livro dos salmos As vezes nós Imaginamos que Está na presença de Deus Só vai ter uma palavra Vai ter somente uma voz Uma direção Uma forma de falar E quando nós lemos o livro dos salmos E percebemos que há uma variedade de coisas Existe uma liberdade que é muito mal compreendida E nós vamos entender um pouco hoje Sobre a liberdade que estava no tabernáculo de Davi E o ambiente que foi criado nesse local E o ambiente que nós precisamos Como igreja hoje A trabalhar junto com Deus Juntos com Deus Para desenvolver no nosso meio Então nós temos buscado isso Ter esse ambiente Um ambiente Onde a presença de Deus é palpável Onde o Espírito Santo tem liberdade Que vai muito além do sentir Vai muito além do querer Estar naquele local Você já teve a experiência De estar em algum lugar Você não está sentindo Não, eu não estou sentindo nada Mas tem alguma coisa diferente aqui Já aconteceu isso com você? Além do sentir Você Não tem alguma coisa diferente nesse local O Senhor está nesse local O Senhor está nesse lugar Bem, o sentir é importante Eu gosto de sentir a presença de Deus É bom sentir a presença de Deus É real É legítimo sentir a presença de Deus Mas eu preciso entender Que o ambiente Vai muito além do sentir Muito além do sentir E o Saltério revela isso Com relação ao tabernáculo de Davi O fato de conhecer De ter um entendimento Que Deus estava naquele local Naquele local Naquele lugar Mudava todas as coisas Eu respondia mesmo não sentindo Porque você vai ler alguns salmos Você pensa Nossa, Davi não estava sentindo nada Na realidade ele estava com muitos problemas E você percebe que ele estava Diante de Deus Na presença de Deus Falando tudo isso Mas que ambiente é esse? Esse é um ambiente de liberdade Esse é um ambiente onde Não há uma pressão Não há uma manipulação Mas que Deus nos deixa livres Livres Para expor o coração E ser transformado Pelo seu amor E depois isso se torna uma resposta É interessante Eu lembro Eu visitei a igreja Bethel Em Reading Algumas vezes E eu lembro de uma experiência Estando em Reading Que mudou a minha vida Eu chegava naquele local Eu cheguei naquele local uma vez Fui em um culto Fui ministrar na igreja próxima E decidimos ir em um culto E na realidade Eu e minha esposa Estávamos há um ano Ministrando nas igrejas dos Estados Unidos Viajando Eu fiz uma loucura Não me arrependo do que fiz Mas foi uma loucura Não faria de novo Coloquei minha família num trailer E viajei igreja em igreja Pregando Levantando recursos Para o projeto Imagina isso E aí nós estávamos no norte da Califórnia E ministrando em algumas igrejas em Reading E decidimos ir lá na Bethel E esse é um testemunho que vai nos edificar Pois fala de ambiente Fala de lugar onde Deus está presente E decidimos ir em um culto Em Reading, na Califórnia Lá na Bethel A minha filha, a Addison Na época tinha Acho que tinha oito meses Nove meses, eu acho Não lembro Ela estava muito doente Muito doente mesmo Todos os dias tendo febre Íamos em médico Em médico E a coisa não funcionava Corria para o hospital na madrugada com ela E ela estava desenvolvendo Um problema com atenção Vocês viram alguém que fica parado Olhando para um lugar E você chama a atenção Coloca a mão na frente Não tem movimento nenhum Ela estava Desenvolvendo isso E nós ficamos super preocupados Eu estava super preocupado Orava pedindo a cura de Deus Então, naquela noite Nós visitamos a igreja Bethel E levamos a Addison Para a sala das crianças Para o lugar onde as crianças Fazem a tarefa Tem culto infantil E ficamos no ambiente No culto Participando com os irmãos Adorando a Deus um pouco Estávamos muito cansados E Deus começou a ministrar Em nossos corações O ambiente Eu estava com a cabeça A mente muito cheia Tanta coisa passando Muito difícil se concentrar Você passa por isso? Tem tanta coisa na tua mente Você não consegue se concentrar Você está gostando da canção Mas você fica ali Como o Ângelo falou Você tem que deixar Trazer de volta as coisas Chegar ao local Estar ali Se concentrar Para poder desenvolver Eu estava nesse nível Pedindo de Deus Que o Senhor falasse comigo Que mudasse meu coração Eu precisava de força Sabia que Deus estava ali O ambiente era diferente Mas eu não estava conseguindo Corresponder a isso E o Senhor começou a falar conosco Em um momento do culto Vem um jovem Do outro lado Do outro lado da plataforma Veio até nós Parou do lado da Hilary E falou assim Eu posso dar uma palavra Para você? Ela falou Pode Desculpa Mas eu tive uma visão Aqui do outro lado E eu vi você E eu não imaginava Que você estivesse aqui Nesse local Eu posso falar com você Essa visão Lógica Pode Eu do lado Ali ouvindo tudo Ele falou Você tem uma Uma criança Sim Sim eu tenho Mais ou menos Um ano Oito meses Sim Meu Deus Ele nos conhece O que está acontecendo Ela está Muito doente A Hilary Sim Está muito doente Deus Me mostrou Que Na realidade O inimigo Estava atacando Essa criança Para poder Desviar vocês Do foco Mas como vocês Decidiram Adorar o seu nome Entregar tudo A ele E Enquanto vocês O adoravam Deus estava Corando E ele falou Algo que eu nunca Esqueci Corresponde ao Ambiente Onde você está Que Deus Está cuidando Porque ele tem Todas as coisas Em suas mãos E aí Choramos muito Ele orou Por nós Saímos Daquele lugar Pegamos a Adsa Desde esse dia Em diante Nunca mais A Adsa Teve nada Foi totalmente Curada Eu estou contando Isso para você Por quê? Porque às vezes Nós chegamos Num local Perturbado Cansado Preocupado Com as coisas E não correspondendo Correspondendo A atmosfera Que está no local Sabemos que Deus Está ali Mas parece que Não temos liberdade De realizar isso E Desde esse dia Eu fiquei pensando Por que as pessoas Viajam tanto Para aquele local Será que Que Deus Não está Em outros lugares? Será que Deus Não está Em outras igrejas? Mas será que A diferença Não é que Pelo fato De eu conhecer Que Deus Está ali Eu chego Para adorar Com uma expectativa E essa expectativa Não é que Deus Vai corresponder A minha oração Mas é que Eu vou adorar O seu nome E ele é o criador De todas as coisas Uma expectativa O ambiente de expectativa É importante É importante no culto De adoração a Deus E eu pensei E eu pensei algo Eu digo Não Isso tem que acontecer No ministério Isso tem que acontecer Onde nós Vamos implantar a igreja Pastorear E temos feito isso Tentado Desenvolver um ambiente Onde primeiro Deus É bem-vindo O Espírito Santo Tem liberdade E segundo Onde esse ambiente As pessoas Sejam tocadas E correspondam A Deus Vivemos num mundo Com Que às vezes Nós não conseguimos Pensar sequer No próximo passo De tanta indecisão Tanta indecisão E precisamos Observar Que o Senhor A qual nós adoramos Exaltamos O Seu nome Criou uma expectativa Da nossa resposta Por isso que eu falei Sobre doxologia Nossa resposta Para Deus É importante É importante Amém? Eu queria começar Contando esse testemunho Para você O ambiente Faz uma diferença Deus no ambiente Faz a diferença E a sua resposta É uma conexão Faz parte De um movimento De uma ação litúrgica A ação de Deus Com a tua resposta Eu vi isso Agora Nesse momento Os irmãos Respondendo A ação de Deus E eu gostaria De falar algo Para você Talvez Você está Nesse local Preocupado Sem esperança Ou Pedindo de Deus Alguma coisa Inseguro Com o amanhã Responda a Deus Ele está cuidando De todas as coisas Responda a Deus Eu gostaria de encorajar você Aqui Responda a Deus A sua presença Amém? Responda a Deus Eu gostaria de perguntar algo aqui Existem pessoas aqui dentro Que estão preocupadas Com Enfermidade na família Tem alguém aqui Preocupado com Enfermidade na família? Porque quando eu estava vindo Deus pediu para contar Esse testemunho Porque Deus falou Que pessoas Não estavam correspondendo A presença de Deus Porque estavam preocupados Com a enfermidade na família Eu gostaria que você Ficasse em pé Por favor Se isso é você Amém Uau Esposa Uau Eu gostaria de pedir Aos irmãos Que estão próximos Eu gostaria que você Colocasse as mãos Sobre esses irmãos Por que eu estou fazendo isso? Porque Quando eu entrei Por essas portas Eu Tive a mesma sensação Do ambiente Daquele lugar Que eu entrei Mesma sensação Eu gostaria que você Ministrasse Não apenas a cura Mas a paz Sobre a vida desses irmãos Que eles possam Adorar a Deus E responder a Deus Responder a sua presença Responder aquilo Que o Senhor Está fazendo Não é Essa enfermidade Não é A circunstância Que vai retirar O louvor dos teus lábios Você A partir de hoje Vai dar respostas Concretas a Deus Reais a Deus Ministra isso Sobre esses irmãos Deus Nós oramos agora Nessa noite Pedindo que a tua presença A tua presença Venha sobre a vida Desses irmãos Tua paz Tua paz Tua paz que excede Todo o entendimento Esses irmãos Senhor Te ama Eles te amam Deus Eles amam a tua palavra Amam o Senhor Mas Por consequência De enfermidade Ou o que está acontecendo Na família Eles não estão conseguindo Corresponder a tua presença Então eu peço agora Vem com força Sobre eles Vem com força Sobre eles Vem sobre essa situação Pai nós Oramos para a cura Aos seus entes queridos Seja filho Esposa Irmãos Pais No nome de Jesus No nome de Jesus No nome de Jesus Nós oramos para a cura Sobre eles agora E enquanto o Senhor Está curando A paz que excede Todo o entendimento Vai vir sobre eles E pai Que importante Senhor Que isso é parte Da tua liturgia Também Porque o Senhor Se importa Conosco Enquanto te adoramos O Senhor Se importa Conosco Nós oramos Deus No nome poderoso De Jesus Vem 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 com força Sobre eles agora Vem com força Sobre eles agora Deus Vem Deus No nome de Jesus No nome de Jesus Que nós oramos No nome de Jesus Aleluia 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 Glória a Deus Amém 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 Outra coisa Que eu quero Compartilhar com os irmãos Que no tempo Do louvor O Senhor Falou comigo Chegar um tempo Chegou um tempo Nesse local Onde Deus Está derramando Muitas palavras De conhecimento Aos irmãos Não tenha medo O Senhor Vai usar você Como uma fonte De cura E avivamento Amém Deus vai liberar Isso sobre a tua vida Deus está vindo Com força Sobre você Deus está vindo Com força Sobre esse lugar Aquilo que você Espera Que Deus restaure Já está repousando Sobre vocês Já está repousando Sobre os irmãos Deus está vindo Com força Sobre os irmãos E a outra palavra Que veio a minha mente Que eu quero compartilhar Desculpa Que eu estou saindo Deus está falando De um tempo De avanço Esse lugar Vai avançar muito Esse lugar Vai avançar Como nunca E não vai ser Como antes Deus está trazendo Para esse lugar Uma transição E essa transição Está relacionada Com um avanço Desse local Não espere Que Deus faça Como ele fez Antes Deus tem algo novo Sobre esse local Algo novo repousa Sobre esse local Sobre as pessoas Desse lugar Isso faz parte Do fundamento Desse local Amém 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 Abra comigo em Salmos 84 Por favor Uma das coisas Que é notório Um lugar Onde Deus repousa É que esse lugar É um ambiente Cheio de expectativas Cheio de expectativas E não é uma expectativa Que Deus Vai responder Com a minha vontade É que Deus Vai realizar Algo de acordo Com a sua vontade O tabernáculo De Davi Era um lugar Onde Existiam expectativas Eles estavam Estavam ministrando Diante de Deus Eles sabiam Que iam ministrar Diante de Deus Mas existia Uma expectativa Do realizar De Deus Porque Deus Responde Deus Possa proteger A chuva O cobre O cobre De bênçãos Vão sempre Aumentando A força Cada um deles Comparecem Perante Deus Em Sião Que ambiente Que ambiente É esse Um ambiente De exaltação A Deus Um ambiente De declaração De quem é Deus Quem Ele é Quando nós começamos Quando eu comecei A meditar Em Salmos 84 Eu comecei A pensar Em algo E isso Eu trouxe Para o culto Que nós realizamos Ao Senhor Na nossa Congregação Na nossa Comunidade Nós queremos Que as pessoas Descubram Quem é O Deus Que eles estão Adorando Isso faz Parte do Ambiente Também E uma das Coisas Que nós Fazemos É Antes de cada Culto Eu não quero Colocar isso Como fórmula Não estou Te dando Fórmula Nenhuma Estou contando Uma experiência Nossa Porque as vezes Nós temos a tendência De criar Um Jesus Dar Forma Para ele E nós alimentamos Esse Jesus Esse Deus Que não parece Com Deus Da Bíblia E nós começamos A adorar Esse Deus Nós começamos A alimentar E não está Conectado Com o Deus Todo-Poderoso Senhor Dos Exércitos Ao qual Nós estamos Prestando Culto E eu pensei Senhor Como nós podemos Mudar isso Porque Adorar o teu nome Adorar o Senhor Adorar quem tu és Faz toda a diferença No ambiente Porque Os irmãos No tabernáculo Os levitas Que estavam ali Os sacerdotes Aqueles que estavam Diante da presença De Deus Conheciam Quem era Deus Você pode ler O que eles falam Sobre Deus É exatamente Quem Deus é E o que o Senhor faz Fala sobre os teus átrios O Senhor dos Exércitos Quão amáveis são os teus átrios Os tabernáculos Senhor E aí existe poesia também Uma expressão do coração Ao Senhor Mas como nós podemos Mudar isso Então Todo início De culto Nós Colocamos na tela Um atributo Ou três Ou quatro Atributos de Deus E nós declaramos Quem Deus é O Senhor é eterno Toda congregação Repete O Senhor é eterno O Senhor é poderoso Todo mundo responde O Senhor é poderoso O Senhor é digno O Senhor é digno Ele reina O Senhor reina Ele é santo O Senhor é santo Nós começamos A fazer isso Já há um bom tempo O ambiente Foi mudando Incrível Irmãos Mas o ambiente Foi mudando Porque nós começamos A olhar Para Deus Começamos a falar Quem é Deus E descobrir Quem Ele é Não foram poucos Testemunhos De pessoas Que chegaram e falaram Nossa Isso tem mudado A forma como Estou adorando Como eu estou Me expressando Porque Aí você pode pensar Mas o irmão Não lê a Bíblia Não? Tem irmão Que está há muito tempo Não lê a Bíblia Tem irmão Que não tem tempo Para ler a Bíblia É ou não é? Infelizmente Isso é verdade Isso é uma realidade O irmão Fica no sentido Culpado Pastor Eu não sei Mas eu tenho uma mania Eu pergunto Os irmãos E aí irmão Tem lido a palavra? Eu faço isso Sempre com as pessoas E aí Eu sempre chegava próximo Um irmão E perguntava Você tem lido a palavra? Sim Sim O irmão respondia Um dia No meio de um culto Adorando ao Senhor Correspondendo Aquilo que Deus Estava fazendo Ele chegou comigo E foi confessar um pecado Que fazia um ano Que ele estava mentindo Para mim Que ele não estava lendo a palavra Aí eu perguntei Mas que bom que você confessou Que bom que você Mas o que que levou você A confessar? Ele falou Porque hoje Um dos atributos de Deus É que ele é Deus verdadeiro E se ele é um Deus verdadeiro Eu não posso Continuar com mentira Diante de um Deus Que é verdadeiro Isso começou a Mexer comigo Aí ele começou a Falar Eu comecei Foi a palavra que ele usou Eu comecei a me arrupiar Todo Comecei a me arrupiar Todo Comecei a A sentir um negócio E Deus falou E eu Eu senti no meu coração E ele pedi perdão Eu falei Para quem mais você Mentiu aqui dentro? Tem alguns irmãos Então Faz o mesmo Com os irmãos Se você quer que eu Fale em quem eu menti Eu digo Peraí Aí Vai pedir perdão Que você mentiu primeiro Depois Deus vai trabalhar E aí ele foi fazendo Queridos irmãos Enquanto ele fazia isso Deus foi quebrando algo Em nosso meio As pessoas começaram A levantar Pedindo perdão Umas e as outras Começaram a confessar As mentiras Começaram Houve um quebrantamento Um derramado Espírito Santo Tudo porque Primeiro porque Deus Estava no local Deus tinha uma expectativa Mas porque Um atributo de Deus Foi revelado Foi entendido E foi correspondido Conhecer os atributos De Deus É necessário Aqui O Salmo 84 Não é só um Salmo Poético Ele está Expondo a sua alma O seu coração Mas falando De quem Deus é Também É importante isso Esse ambiente Esse ambiente De conhecimento De Deus Nós precisamos Adorar um Deus E conhecer Esse Deus Conhecer os seus nomes Fiz uma série Sobre os nomes De Deus Parece que Nada acontece Mas está acontecendo As pessoas Estão crescendo Entendendo Quem é Esse Senhor Que é Transcedente E imanente Que está Que é Que é o Senhor Do Universo Mas é O Abba Que está próximo Esse ambiente Do Tabernáculo Esse ambiente De expectativa De presença De Deus É um ambiente Seguro Nós precisamos Adorar a Deus Num ambiente Seguro Resposta Nós estamos Dando resposta A um Deus Que nos dá segurança Um Deus Que perdoa Esse é um ambiente De liberdade E eu tenho orado Para Deus Despertar isso No meio do seu povo Um ambiente De liberdade Um ambiente Onde nós Podemos Conhecer a Deus E expressar isso Então E um dos pontos Do ambiente Do tabernáculo É a liberdade Mas também O sacrifício Do louvor Um ambiente De sacrifício De louvor E eu quero falar Um pouco Sobre sacrifício De louvor Com vocês Hebreus 13 15 Hebreus 13 15 E fala assim Portanto Oferecemos Sempre por ele Adeus Sacrifício De louvor Isto é O fruto Dos lábios Que confessam Seu nome A maioria Dos cristãos Não sabe O que é exatamente Sacrifício De louvor Quem nunca ouviu O sacrifício De louvor É o seguinte Não é que você Não quer fazer nada Mas tem que fazer Já ouviu isso? Você não quer Estar na presença De Deus Mas é Sacrifício É um sacrifício Irmão Na verdade Isso É Gente Eu não quero Levantar as mãos Mas é sacrifício Então Aí o O câmera levanta as mãos Primeira música Nossa Segunda Nessa terceira A gente vai mandar Sentar todo mundo Sacrifício De louvor Eu estou aqui Mas Irmão Você não está Correspondendo Não Mas É o sacrifício De louvor Nós não entendemos O que é sacrifício De louvor O sacrifício De louvor A palavra fala Que é o fruto Dos lábios Fruto Dos lábios Não é que você Está lutando Com o sentimento É que você Está Tomando uma ação Além do sentimento Não é uma guerra Contra o sentimento Porque Nem todas as vezes Nós queremos estar Num ambiente Queremos ir para a igreja Participar do culto Não Às vezes Não queremos mesmo Às vezes Nunca brigou Casal Vindo para a igreja Brigou O cara que vai Dirigir o louvor Entrou numa briga Terrível E aí ele fala Agora vou dirigir O louvor Em sacrifício Esse é o meu sacrifício De louvor E aí ele acaba Conduzindo a congregação A partir do seu sentimento Ele começa Um lamento Restaura a nossa alegria Senhor O povo está alegre O povo está super feliz E ele está ali Restaura a alegria Todo mundo ali Esperando algo Todo mundo Numa expectativa Ele não está Num ambiente Ele não está Discernindo Você já viu alguém Tentando conduzir Um corpo Para um caminho Mas o corpo está No outro Você já viu isso acontecer? É importante Nessas horas Ter um dirigente Ou um músico Que tem sensibilidade Ou até um irmão Está ali Posso orar Para você? Olha Presta atenção Jesus dobrou a esquina Está todo mundo dobrando Você está indireto É importante Aconteceu há poucos dias Agora O Messias Estão gravando? Não mostre para o Messias Não, isso Isso por favor O Messias Estava tocando bateria Ele tocando Mas o Messias Estava diferente Naquele dia Estava estranho O incenso Não estava Tão incenso Assim Você já viu isso? Eu acho que Quem dirige o louvor Sabe muito bem Quando o músico Não está com incenso Tão legal Está meio quebrado Você dá uma olhada O que está acontecendo Com esse irmão? Ele não está No mesmo ambiente O Messias começou a tocar E aí Todo mundo Você sabe aquele momento Que Deus vem com silêncio? Nossa, o silêncio Todo mundo foi silenciando Automático Nada forçado E o Messias começou a tocar Sozinho Todo mundo ficou olhando Para ele Minha esposa Ela é bem direta Ela é muito verdadeira Quando algo está ruim Ela fala Está muito ruim Mas assim Vai melhorar Eu não pergunto mais Como foi a pregação Já me frustrei muito Eu quero ter meu coração curado Ela já aprendeu Ela leu o livro Seu amor aceso Ela já sabe trabalhar Então Quando eu pergunto Para ela Como foi a pregação Foi ótimo, amor E tem alguns pontos Que precisam ser ajustados Mas foi muito bom Melhora Antigamente não Eu falava Então Minha esposa chegou Com o Messias E falou assim Messias Você está tocando Sozinho Está todo mundo Olhando para você Mas eu acho que Deus não está Olhando para você O Messias parou na hora Parou Olhou Aí olhou Para todo mundo Ele saiu Aí pegou Putou a mão na boca Assim É verdade Está diferente Nossa Eu me empolguei Meu Deus O ambiente Uma outra história Que eu vou contar para vocês Contei hoje Para o Ângelo Eu acho Quem foi para contar isso? Eu tinha uma mensagem Que eu digo Essa é a mensagem Nossa Isso vai Sabe aquela mensagem Você recebe Meu Deus Que revelação De Jeová Não é isso? Vai mudar a história Desse local E aí você chega Para pregar E Deus começa O louvor Começa a acontecer O povo vai correspondendo Deus vai agindo A coisa vai funcionando E você fica Mas vamos lá Estou doido para pregar Eu sou o pastor Dessa igreja Eu quero pregar E a irmã Começou a orar Em outras línguas Aqui do lado Eu digo Não ora não Porque outras pessoas Vão orar também Daqui a pouco Outro começou a orar também Aí o cara Que estava dirigindo O louvor Começou a orar também Aí começou Outro a orar E eu fiquei desesperado Digo não E o louvor Foi passando O ambiente Estava de um jeito Só que eu não estava Percebendo o ambiente Porque o meu desejo Era o que? Pegar a palavra Aí eu subi Peguei o microfone Falei É Deus sim Amém Amém Glória a teu nome Senhor Amém Calma o nosso coração Deus Vai acalmando Vai acalmando Quando eu falava Vai acalmando Os irmãos Iam aumentando Calma Deus Calma 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 E os irmãos aumentando A coisa Teve uma hora Que eu falei Amém Glória Glória ao nome do Senhor Vamos lá irmãos E aí comecei a pregar E aí comecei a pregar E ficou um negócio Os irmãos sentaram Olharam Eu comecei a falar Falando Falava E tal E Deus falou comigo Isso Isso Eu olhei Para minha esposa O termômetro É ou não é Quando a esposa Está no banco da frente Você está pregando É um termômetro Ela estava ajoelhada Chorando E olhava para mim Na hora que eu olhei Eu não quis acreditar Eu falei não Eu olhei de novo Eu comecei a ficar constrangido Eu falei não vou olhar mais para ela Essa coisa do inimigo Porque essa palavra é poderosa Essa palavra é fantástica Gente Não pode Irmãos Finalizei a palavra Todo mundo olhando E a Hillary Lá naquele local Nenhum amém Quem quer receber a oração Ninguém levantou Eu digo não Tem alguma coisa errada E aí o irmão Subiu para tocar E começou a tocar Uma canção O povo começou a se quebrantar Eu digo Pelo menos isso Amém O povo quebrantar Aí eu fui Vou perguntar dela Amor O que que O que que você sentiu Ela Você acabou com tudo aqui Deus Deus não queria que você pregasse Eu te amo Mas eu precisava Falar isso Para você Eu fiquei ali Nervoso Vem agora Bora continuar o culto Não acabou Está estranho Tudo isso aqui Eu falei Vou voltar e pedir perdão Eu falei Não Sou pastor desse local Isso Não Isso vai me rebaixar Gente Peraí Tem alguns irmãos Só querendo o pezinho Para querer a minha cabeça Não 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 vou fazer isso Vou pedir perdão de Deus Ele vai me perdoar Não Não Porque você sabe Que igreja é o lugar Mais mal frequentado Da face da terra É gente É Nós estamos em obras Amém Deus está continuando É verdade Então se for no banheiro Leva as tuas coisas contigo Você não sabe Quem está do teu lado Então Eu falei Não vou fazer isso Eu não vou fazer isso Eu não vou voltar Pedir perdão do Senhor Fui para casa Irmão Se eu fiquem angustiado Estou na noite toda E o Senhor falou Se você quer Que eu Faça a minha vontade Nesse local Se você quer ver Um avivamento Perceba o ambiente E isso vai além Da tua vontade Isso vai além Do teu querer Isso vai além Do teu sentir Não é porque você É um líder Aqui dentro Que as coisas Tem que caminhar Como você quer E aí No próximo domingo Eu pensei Não, quarta-feira Eu vou pedir perdão Porque tem menos pessoas Eu vou Quarta-feira Eu vou pedir perdão E aí Domingo chegou Domingo chegou E eu nervoso Porque Antes da palavra Eu ia pedir perdão Mas eu pensei Como pedir perdão Com classe Com categoria Sem Sem muita humilhação Chegou o domingo Eu subi Irmãos Eu queria Eu queria Eu queria pedir perdão Eu estraguei tudo Rapaz Começou um choro Na igreja Começou uma fila Para me pedir perdão Também Porque naquele domingo Todo mundo Falou Eu vou sair Desse local O pessoal estava Pedindo perdão Porque estava com raiva Acredita nisso O pessoal com raiva Falou assim Não É muita falta de discernimento A filha dele Estava chorando Na presença de Deus E ele não E aí Foi um quebrantamento Foi algo maravilhoso Decidi Eu aprendi a lição Espero ter aprendido Mas Nós queremos um ambiente Onde Deus tenha liberdade E é onde Há discernimento Para uma ação Diante de Deus Nós queremos um ambiente E esse ambiente Era um ambiente Do tabernáculo Quantas vezes Nós não chegamos Quantos Quantos dias Ou quantas vezes Nós não chegamos Na presença de Deus Para um culto Com a mente Destruída mesmo Obrigado Ou O irmão falou A irmã vai dirigir O louvor Em TPM O Ângelo falou isso Hoje Nossa Eu não tinha pensado Talvez Isso foi o problema De algumas irmãs Que eu conheço Que você abriu O caminho Para O caminho da revelação Então Você chega Brigado Estressado E você fala Não hoje Ou você Tem um problema Você quer chamar atenção Já viu aquele irmão Que chega no culto Que ele quer Ele não importa se Deus Está lá Ele quer atenção Para ele Ele vai fazer Alguma coisa Para chamar atenção Está todo mundo Gritando Adorando Ele está ali As pessoas Precisam conhecer Que eu não estou bem Ah Se pelo menos Alguém me abraçasse Deus está no local As pessoas Estão movimentando Nós precisamos Precisamos de pessoas Com sensibilidade A um ambiente E o sacrifício De louvor São fruto dos lábios Não está ligado Ao sentimento Não está Em que você está Se arrastando Em exaltar a Deus Ou Está doendo Eu vou ter que adorar A si mesmo Não Eu sei Que o Senhor Está aí Eu não estou Me sentindo bem Mas isso não afeta A minha adoração Ao Senhor Porque Ele é eterno Ele é o centro Sua presença Está aqui Sua presença Está nesse lugar O sacrifício De louvor É aquele Que ministra A Deus Mesmo quando As coisas Não fazem sentido Há momentos Que as coisas Não estão fazendo sentido Para você Mas você sabe Que Deus está Naquele local Que existe um ambiente Que você não está Conseguindo discernir Mas eu quero Corresponder a isso Quero corresponder A Deus Sacrifício de louvor É quando você Responde Corresponde Mesmo você Não conhecendo A canção Por exemplo Eu citei isso Hoje pela manhã Não é terrível Quando Eu dirigi louvor Há muito tempo Hoje Temos equipes Maravilhosas Eu não faço isso mais Às vezes Acho que a última vez Foi quando o Ângelo Foi lá Que eu dirigi louvor Mas não é terrível Quando você está tentando Ensinar uma canção nova Para a igreja Parece que a pessoa Está com má vontade De aprender Vai demorar um pouquinho Até Até eu sentir Que ela é boa Sabe, mas quando eu estou Correspondendo À presença de Deus Nossa, está ali a canção Eu vou aprender Eu estou errando Eu estou aqui Existe uma expectativa Um ambiente Adeus Eu tenho orado Para esse ambiente Repousar sobre o MPC Em Manaus Eu sei que esse ambiente Está sendo gerado aqui Está sobre esse local também Eu sei que esse ambiente Vai invadir as igrejas Que estão clamando E desejando um avivamento De corresponder À presença de Deus Ele dá um sacrifício De louvor Fruto dos lábios Não do sentimento E mais uma vez Sentir a presença de Deus É bom É muito gostoso Ser tocado por Ele Mas ter a consciência Que Ele está ali Mesmo eu não sentindo Mesmo eu não estando Tão bem para fazer isso Sabe Quando você chega Num culto E fala Deus, eu gostaria De ser tocado Pelo Senhor hoje Eu vou te adorar Mas me toca Não tem uma vez Que Deus Não corresponde a isso Todas as pessoas Não tem uma pessoa Que adora a Deus Senhor Eu preciso do teu toque Chegue para adorar a Deus E exalta o seu nome E não receba o toque de Deus Não tem Deus ama responder isso Você já passou Você já passou por essa experiência Recentemente Eu passei por essa experiência Antes de ir para o culto Antes de ir para a celebração Eu me ajoelhei Do lado da cama Eu falei Senhor Eu queria só Receber o teu toque hoje Eu queria receber o teu toque Estou tão cansado Eu acho que eu não vou conseguir Corresponder ao ambiente Mas eu gostaria do teu toque Para mudar a minha perspectiva Aí eu chego ao local Nós recebemos há pouco tempo agora O Crazy Over Street Lá da Bethel Ele estava ministrando sobre evangelismo Na realidade Ele estava ativando as pessoas Em evangelismo E eu chego no local A adoração Ele pega o microfone Quem está? Acho que o Guilherme está aqui O Guilherme? Estava lá, não é Guilherme? E aí Uma das palavras Ele fala o seguinte Teve alguém Teve alguém Que antes de vir Se ajoelhou do lado da cama E pediu para ser tocado por Deus Quem foi? Era eu Mas assim Foi rápido Eu Ele assustou Então vem aqui E naquele dia Eu fui tocado por Deus Deus liberou uma palavra Sobre a minha vida Fui renovado por Ele Deus Corresponde A um coração sincero Diante dele E quando você olha Esse ambiente De sacrifício De louvor Quando você Começa a analisar Os salmos Por exemplo Você vai ver Que muitas vezes Davi estava Falando diante de Deus E ele não estava Exaltando o Senhor Mas ele estava expondo Alguma coisa É ou não é? Não é isso? Por exemplo Existem os salmos Chamados Salmos imprecatórios Que o Senhor estava Você olha Mas como é que pode Deus concordar com isso? O que são os salmos imprecatórios? Alguém sabe Quais são os salmos imprecatórios? Ele fala sobre guerra Ele fala sobre destruir os inimigos Ele fala sobre destruição Você não acha que Davi estava expondo seu coração ali? Diante do Senhor Mas ali estava a presença de Deus Mas na presença de Deus Há uma liberdade Onde nós podemos expor O coração Expor o coração Você sabe Quando você está querendo Matar o teu chefe Por exemplo Ou não aguenta mais Aquele professor que te reprova Você Você não vai passar Você está sendo perseguido Querem te destruir Mas Deus vai te dar a vitória Não estou brincando Você ora pedindo sabor de mel Senhor me dá a vitória Minha vitória tem sabor de mel E tal Você está ali pedindo E você vai diante de Deus E expor o coração Colocar diante do Senhor O teu coração O que você está sentindo Não é pecado Pecado é você guardar isso E isso é um ambiente seguro É um ambiente litúrgico Para isso Por quê? Porque enquanto você expõe Deus Responde isso também Refrigera a minha alma Quando Davi fala Por que está abatida? Ó a minha alma Mas como pode Na presença de Deus? Sim Quantas vezes nós Não experimentamos isso Mas Seus lábios Vão adorar o Senhor Não é o que ele está sentindo Que determina Não é Não é arrastando carroça Tipo Ah Por que? Não Por que está abatida A minha alma? E diante da tua presença A alegria Deus corresponde Com a alegria Alguns salmos São salmos proféticos Messiânicos Salmos 116, 17 Não precisa abrir Só anota Fala assim Te ofertarei sacrifício De louvor Invocarei o nome Do Senhor Já viu aquilo? Na minha angústia Clamei ao Senhor Não fala Na minha angústia Não fala Na minha angústia Fiquei deprimido E nenhum irmão Veio me abraçar Na minha angústia Ninguém olhou Na igreja Para mim Na minha angústia Eu estava ali Oprimido Nós falamos Né irmãos Temos que olhar Para Jesus mesmo Porque Mas o olhar De Davi Era para aquele Que podia mudar A sua história Mudar a sua circunstância Poder curar A sua alma Transformar Todas as coisas Na minha angústia Clamei ao Senhor Ele me respondeu Isso é um lugar seguro Para isso Eu não sinto Mas eu não vou Fazer arrastado Deus vai me dar A força Porque a alegria Do Senhor É minha força E nessa força Eu vou responder a Ele Vou clamar Por socorro E Ele vai vir E na sua presença Ele vai restaurar A minha alegria Esse é o ambiente Do tabernáculo Salmo 107 22 fala Oferecemos Ao sacrifício De louvor Relatem as suas obras Como regozijo Sacrifício De louvor Mas eu vou Regozijar o Senhor Pelas suas obras Agradecer Pelo que Ele tem feito Somos gratos Ao Senhor Mesmo passando Por tudo isso Sou grato ao Senhor Grato por ter Oportunidade De estar na sua presença Sabe um fato interessante Você já leu A história de Jonas Jonas Na barriga Da baleia Não, do peixe Não sei se era baleia Barriga de um peixe Estranho Imagina Ele foi engolido Por um peixe Estava lá dentro E aí O interessante É que sempre Como nós pensamos Em Em oração Nós pensamos Em oração Espontânea Pensa que a oração Poderosa É aquela que Flui espontânea Quero te dar Um relato Verdadeiro Histórico Baseado em estudos Jonas Não fez Nenhuma oração Espontânea O que o Jonas Fez Foi repetir O Saltério Há estudos Que relatam Que tem Entre seis A sete Salmos Parte de Salmos Citado por Jonas Isso indica Que Jonas Foi instruído Nos Salmos Que foi Na sua maioria Foi gerado Dentro do ambiente Da tenda de Davi E sabe o que aconteceu? O que aconteceu Depois da oração De Jonas? Deus respondeu A sua oração Deus respondeu A sua oração O ambiente Do tabernáculo Esse ambiente Que gerou Parte do Saltério Das canções De tudo isso aqui Ainda É Respondido Por Deus É por isso Que cantamos Os Salmos Por isso que eu amo Quando nós cantamos Os Salmos Nós estamos ali No ambiente De intercessão De oração Cantando os Saltérios Porque Deus vai responder Ah, mas não é uma oração Espontânea No fundo do coração Não É uma oração Sincera Poderosa Está aqui A palavra Está aqui Essa palavra É inerrante Amém Isso aconteceu Com Jonas Pode acontecer Conosco Alguém já chegou Diante de Deus Sem saber O que orar? Já acontece Com você? Ou você Ora, ora, ora E passa cinco minutos E você pensou Que orou uma hora Já viu isso? Já viu aquele vídeo Do cara que está jejuando Já viu aquele vídeo Que é bem engraçado O cara Vai fazer um jejum Ele começa a orar Vai de joelho Tem a palavra Taca a cabeça na palavra Ele grita Ele rola no chão Aparece ele do lado da cama Estirado Rapaz, o vídeo todo Parece que é uma hora Que ele está em jejum Ele começa oito horas Ele olha para o relógio É oito e cinco Já passou esse momento De jejum? Assim que você Nossa Que desespero E oração? Que você pensa Que orou uma hora E você orou cinco minutos Já viu isso? Que desespero Não sei mais o que orar Eu orei tudo Falei tudo para o Senhor Eu aprendi uma coisa Que o Senhor ama Ser lembrado Não porque ele esquece Mas para que possamos lembrar Que ele tem uma promessa Sobre o seu povo Sobre nós Eu comecei a orar os saltérios Comecei a orar os salmos E o ambiente ia mudando Sendo transformado Porque O ambiente Que essa palavra Foi gerada Foi um ambiente De presença de Deus De resposta de Deus E de um coração sincero Eu percebo E eu vejo que Quando nós Começarmos a gerar isso Diante do Senhor Coração sincero Que isso é uma forma Litúrgica também Quando nos faltar Palavras Eu vou recorrer Para a palavra E ela vai responder O que está No meu coração É importante Eu ouvir E eu quero Ir finalizando Quanto tempo mais Eu tenho Me dá um tempo Por favor Não tem problema nenhum Não Mais uns 10 minutos Mais uns 10 minutos Está bom Poxa que legal Esses 10 minutos Vai parecer assim Meia hora Para mim Eu queria Citar uma palavra Do James Smith Que fala sobre liturgia Que o Ângelo citou Hoje A tarde Que eu acho Muito interessante Em um dos seus livros Que ele fala Sobre ambiente E fala sobre O culto Resposta Que damos a Deus E aquilo que Deus Está fazendo Ele fala assim A adoração cristã É uma prática coletiva Pública E congregacional O som e a harmonia Reunidos Reunidos Em uma congregação Cantando Em unisono É essencial Para a prática Da adoração Isso alegra E agrada O coração de Deus Unisono É um Uma só Um só som Por isso que eu falei Sobre doxologia Hoje Que é a resposta A nossa resposta Numa só voz É muito importante Porque isso É a resposta Ao ambiente Não de alguém Que está expondo O seu coração Não de um líder De adoração Que não está Compreendendo o ambiente Mas que o Senhor Está fazendo Em nosso meio É uma maneira De desempenhar A realidade De que em Cristo Nós somos um corpo Em uma só voz Expressamos Que somos um corpo Mas isso Requer de nós Na verdade Que sejamos capazes De ouvir A nós mesmos Se você consegue O que você ora Isso vai fazer A diferença Já prestou Atenção No que você ora Você já prestou Atenção No que você canta Se líderes De adoração Presta atenção Em que canta Nossa Aconteceu Uma revolução Litúrgica Em momentos Se a igreja Ouvir A sua voz Cantando ao eterno Isso ia mudar A história Unisono Numa só voz Correspondendo Ao ambiente Isso é o ambiente Dos salmos Isso é o ambiente Do tabernáculo Isso deve ser O ambiente da igreja Nós precisamos Ter uma voz Unisono Precisamos Ouvir Nós mesmos Ouvir Nossos irmãos Cantando Ao nosso lado Quando o som Ampliado Às vezes Não permite A congregação Dar uma resposta Parece que Isso é O culto De uma banda só Eu sou músico Eu gosto de som alto Tá bom? Gosto Mas quando eu comecei A pastorear Comecei a perceber Nossa É verdade Às vezes Não há lugar Para uma resposta Precisa ter Esse discernimento E interação O povo Precisa ouvir O que canta Também Porque isso vai mudar Muito da minha Perspectiva E daquilo que Eu estou vivendo Há uma interação Um culto De adoração A Deus Uma liturgia Correta É uma ação De Deus Com nossa Resposta E isso Forma Algo Inexplicável E a ideia De sermos Um corpo Está ligado A nós estarmos Unidos No mesmo local O problema É que Quando uma congregação Não Consegue Dar resposta Numa só Voz Isso é uma palavra Do James Smith Ok? Então ela começa A ser Uma congregação Passiva Um dos problemas Da passividade Da nossa mente É que nós não conseguimos Ouvir o que cantamos É a ideia dele E eu concordo Hoje com ele É importante Nós entendermos É importante Nós estarmos Unidos Numa só voz Cantando ao Senhor E recebendo dele Em sacrifício De louvor Em alegria O ambiente É moldado Pela ação Do Espírito E ele recebe Toda a glória Que é devida E ele responde Com força Sobre nós E a nossa Doxiologia Vai exaltar O seu nome E isso vai gerar Algo Para a eternidade Esse ambiente Do tabernáculo De Davi É um ambiente Necessário Para a igreja Isso não são Formas de culto São realidades E isso Precisa ser vivido Eu quero isso No lugar Onde eu pastoreio Eu quero ver isso No lugar Onde O Senhor É exaltado Porque Deus Está respondendo Com o avivamento Sobre a terra E o lugar Onde a presença De Deus É bem-vinda E é manifesta E é correspondida O Senhor Faz maravilhas No meio Do seu povo E é onde O povo Entende Que Deus Está adorando Você está Voltando A um projeto Original Porque isso É um anseio Do coração De cada ser humano Que Deus Possa fazer isso Nesse lugar Que Deus Possa fazer isso Sobre a terra Que Deus Possa fazer isso Nas igrejas De Manaus Nas igrejas De São Paulo E na igreja E na igreja No mundo Porque o Senhor Está retornando E Ele está retornando Para a igreja Unisono Que clama O seu nome E que corresponde A voz do Espírito Santo Faça isso Nesse lugar Senhor Faça isso No meio Do seu povo Ensina O teu povo A dar sacrifício De louvor Ensina Aqueles que estão Conduzindo O teu povo A serem conduzidos Também E corresponder O ambiente Não é porque queremos É porque o Senhor Merece E isso queremos ver No teu nome Que oramos Amém